Imaginem jogar um competitivo na Mirage, um dos mapas mais tradicionais do CSGO, porém o mapa tem o dobro do tamanho. Pra smocar o CT já não basta uma smoke, duas, três, talvez quatro. Em um rush até o bombe, o tempo que os TRs levam até chegar lá, dobra. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje eu chamei 9 inscritos, dividi em dois times e jogamos um competitivo 5x5 na Mirage, duas vezes maior. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, me ajudem a realizar o meu sonho, que é bater um milhão de inscritos. Então ó, só dá um clique, só clica em se inscrever, pra quem tá assistindo o vídeo não custa nada, é um clique. Esse clique pra mim de verdade faz toda a diferença. Então é isso, Mirage com o dobro do tamanho. Quero ver como que vai ser isso, mano. Sério. Ó ele, 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 ele. Olha só o tamanho do cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanho do cara, é ele, mano. Tô chegando, guys. Vai demorar só uns dois anos. A pergunta que fica é, Mirage que tá grande ou não é isso que tá pequeno? Passou um caverna. Mano, difícil dar HS, velho. CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês pra quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e Aluvinha do Fato. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio. Quem utilizar o cupom RECEBA. Não vou de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim. Testesquins.com.br. O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Rapaziada, bora, bora. Eu jogo A. Divide aí certinho. Safezinho sem ruxar, confia. Meu Deus, mano. Até eu chegar a bombear. Três minutos de vídeo. Não é possível. Não vai dar não. Não sei onde me posicionar, velho. Juro que dá medo, mano. Tem palácio. Acho que vai plantar. Mira palácio. B, B, B. Dois. O Arise. Entrou. É B, é B, é B. Olha, ele, 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 ele. Olha só o tamanhico do cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanhico do cara, é ele, mano. Estou chegando, guys. Vai demorar só uns dois anos. Nossa, toda retaquia que é impossível, cara. Tem como pular aqui, será? Matou? Boa, é isso. Difícil, mano. Difícil jogar aqui. Eu vou comprar uma scout. Eu acho que o meta é você jogar alguma arma que tenha azul. Então, eu vou meter scout. Esses caras aqui vão tudo se ferrar, velho. Mas não tem problema, não. Vamos. Vou ficar aqui da caverna cravada. Olha o palácio. Beleza. Se aparecer aqui, tomou, mano. Ah, a pergunta que fica é, mirei a gente que está grande ou não é isso que está pequeno? Passou um caverna. Se aparecer aqui, tomou, mano. Meu Deus, o que eu faço para replicar, velho? Palácio também. Palácio e caverna. Meu Deus, velho. Tomou um tiro. Aguenta firme. Matei um 1. Tem caverna e scout. Caverna e cabecinha. Banguei. Para frente do estéril. Do que eu vi. Não é? Confia, guys. Mano, difícil dar HS, velho. A cabecinha está pequenininha, mano. Vou dropar aqui uma scout. Vou puxar uma rauda, velho. Ah, eu poderia até ter feito o golpe. Presta safe. Desliga, cachorro. Vou desligar o quê, paizão? Desliga esse computador agora. Nesse round, eu vou jogar na posição diferenciada. Se eu ganhe palácio aqui, guys. Vou jogar aqui no Get Right. Que é uma posição boa, mano. Pode ser os caras com o meu bem bom, tá ligado? Mas... Normalmente passa um tetris de primeira. Pode já passar tetris que é minha. Cuidado para pular palácio, só. Vou ouvir, ó. Pular palácio, verdão. Confia. O tamanho da smoke, velho. É o mapa que está grande mesmo. Meu Deus. Ó o verde vai ficar. Tá, maduco. Tchau, vou tentar acertar a smoke. Vamos ver se ela funciona, mano. Funciona, né, mano? Vamos ver se eu jogo marotada aqui do Yuba. Será que eu estou solo A? Talvez seja uma boa, tá ligado? Até agora eu estou marotada no bomb aqui, mano. Tira a carapa, Zé, eu estou marotada. É o que eu acho, pelo menos. Talvez eu passar um pouco. Filha da mãe, veio de bloco tudo, mano. Ai, abriu o console. É muito confuso isso. Ah, tetris, tetris, tetris. É muito difícil abrir o console e tudo. Boa. Cara, é difícil, mano. Assim, é um jogo de paciência. É um jogo muito mais demorado. Tem 11 minutos de partida e está 4x2. É um jogo mais demorado. Não tem como dizer que não. Mano, nada palácio, guys. Pode ir para B. Para você ver. Eu vou ficar um pouco mais aqui. Deixa passar, morre não. Boa, boa, boa. Tomara eu estou daqui palácio. Vou ficar aqui, mano. De boa, véi. Vai demorar muito, vai ter um segundo. Vai demorar muito, vai ser ar, vai ser ar. Sanduíche, já? Já entraram. Jungle. Nip. Nice. Sanduíche, o último. Meu Deus, é muito... É impossível, meu mano. Vai, bora, guys. Vou cravar a caverna. Mano, é difícil. Cabeça está minúscula. Está muito longe, véi. Ué, mas é difícil que dá um HS no Danger Zone. Bagulho é um Danger Zone, se for parar para pensar, véi. Nossa, mano. Pô, dá o pé aí, droga. Tem como? Vamos ver. Vai, sobe aí. Então, nós dois craves já era essa. Aqui os caras não passam. Vou deixar você aí, mano. Vamos lá, vai. Tapete, tapete. Nossa. Que isso, velho. Caiu, caiu. Vai, vai. Boa, hein. Tá apertando, hein. Boa. Aí. Caiu, caiu, caiu. 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 Boa, boa, boa. É muito engraçado isso, velho. Eu trouxe uma vez um vídeo de uma Mirage, onde ela era muito maior, tá ligado? E ela era tão grande, tinha que usar paraquedas. Enfim, tinha algumas coisas interessantes ali. Mas não é tão pequena quanto aquela. Mas não deixa também de ser uma parada, mano. Difícil de jogar, cara, juro. Consegui flashar, queres? Flashar. Boa. Boa. Aqui nada, guys. Boa. 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 Tem coberna. Tem o ourista aqui, velho. Tem coberna. Vai Spkim. Tô. Falá. 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 Tô tentada entrar liga. Estou olhando o palácio só. Boa. Caixa de fogo. Nossa, mano. Caverna, caverna. Sandwich. Boa, boa. É, eles gostaram da A depois que eu saí. Agora que eu vou A eles vão B. Oh, alguém é ruim, rapaziada. Porque algo não tem um scope, mano. Não tem um segundo junto, tá ligado? Aí não é tão nice. Mas... Não tem problema não. Só não morre, meu mano. Ai, dois aí, dois. Vai lá, vai lá. Já passou pra esquerda, cachorro. Pera aí. Da minha... Tô ficando assim. É impossível jogar, mano. É uma merda. Nossa, dá logo um espetão. Um... Talvez um bom... Tem um aqui, caverna e palácio. Tem sanduíche, é sanduíche. Esse pau, o pai marotou, mano. Vai ter uma bomba aqui. Tá de wall. Ó, galera, presta atenção. Como todo mundo do palácio no shield. Todo mundo. Vou fazer uma smoke lá. E aí a gente cai, tá ligado? Cai todo mundo bomba. Esse cara que deu pra caralho. Ele quer foder mais. Cuidado da heróia. Vamos cair, vamos cair. Vai cair, mano. Não dá pra cair na escada. Vai cair, não dá pra cair na escada. Vai cair, não vai dar boa, não? Sanduíche, sanduíche. Pera. Cabecinha e cabecinha. Pô, tu vai CT que é o banho. Estou new, bombo. Tem cabecinha aí, mano. Vai aí, vai aí. Vai. Bahia, báia. Embaixo. Vai cair, abaixo cabecinha. CT e cabecinha. Tira a cara, tira a cara, tá plantado, relaxa. Não, guys. Tira a porra da cara. Ô, mano, é o rei da peste. Ganhamos. Bye, guys. Lembra o pistol. Ah, não. Calma aí, velho. Vamos todo mundo lá. O importante é jogar juntos. Vou bangar uma aqui, ó. Essa banca veio inventar, mano. Boa. Tem que abrir o pixel. Dá pra fazer o pé triplo aqui pra subir, velho. Ele tá preso aí, Yuri. Liga, liga. Liga, liga. Liga, liga. Pai. Nossa. Eu não quero saber que sou C4 não, velho. Eu vou botar B também. Meu microfone fica na frente aqui dessa parte direita. Então, mano, dá nem pra saber, mano. Ah, tem lá no palco, velho. Boa. Vai, rush B, rush B. Vamos, rush B, rush B. Ô, azul. Acorda. Acorda, filha da p... Direto, direto, estourado. Nossa, esse rush, mano. Boa. Boa. Estão no mercado. Janela, janela, janela. Calma aí, ó. Banguei. Morta. Boa. Acho que desistiram. Dois mercados. Menos noventa e seis. Doventa e seis aí no mercado. Boa. 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 Banguei. Vou bagar uma fake aqui agora, ó. Errou. Espero que não, né, mano? Ah, não, mano. Nossa, merecemos perder. Pô, como que os caras... Pega a bomba aqui, né? O que vai ser pra frente desse negócio? Tô liga. Bora, bora, bora. Vai, tem alto lá, mano. Tem alto lá. Relaxa, dá pra ir um pouco mais, né? Nossa. Pegou. Ó, vou bangar uma janela aí, ó. Banguei janela. Tô cortando rotação, boy. Tô short, 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 short. Plantei L. Plantei pro L, plantei pro L. Ai, mercado. Calma janela. Passou o mercado. Pirata, pirata. Pirata? O cara tá jogando... Boa, ué. O cara tá jogando outro mapa, mano. Pirata eu não conheço isso não, velho. Ó, cês rusham B e eu Light, vamo A. Ruxa a B lá, ruxa a B lá. Vai, entra, mata. Cuidado fora, os caras pegam quatro. Ruxo no chua ainda. Tem um aqui, cara. Kitchinger. Nossa, morrer. Tá volto, não tá volto. Dois. Pode entrar lá, pode entrar. Plantei. Nossa, pai. Dominou, hein. A cal foi boa. Easy, pai. Caíram como esquilo. Boa, 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 boa. Mano, será que se eu ficar aqui eu morro? Eu acho que não. O mapa tá muito maior, cara. Eu acho que eu não vou morrer. Mano, vamo descer esse rato aí no chiu. O verde vem aqui comigo, o palácio. Vocês vão... Mano, na real, não precisa descer no chiu não. Desce esse rato e sobe e liga. Todo mundo quer uma banguei ou verde? Fiz bom com o L, hein. O L. Não faço. Não vai dar, não. Banguei. Banguei o L. Tem default. Fiz bom banguei. Três, três lá. Fogo, arê. Cabecinha. Caiu aqui. Tem que entrar aí, guys? Tem tempo CC. Jango, jungle, jungle. Tem uma areia. Vamos ver, bangei pro CT Boa rapaziada Mano, não é possível, cara Isso aqui a gente ia perder, cara, juro Vamos ver isso aqui a gente ia perder isso daqui, mano Banga liga pro seu laranja, eu confia Banguei Essa foi o God, tá? Ele ia falar não, mas anda aqui foi Pega, pudeu, caramba, eu tava aí Peguei Tentei entrar bem, vou apanhar a proteção aqui do off Banguei Acho que tem um ar, off de sombra e um perdazói, eu acho Tá por aqui Meu Deus Anda aqui, tia, anda aqui Ele vai achar, ó, pode ir, pode ir Ele vai achar que eu fui pra A Fica aí, fica aí Vou pegar a faca, vou pegar a faca Confia Ai Ai, ele me viu De palácio, caldo pistol Vai palácio no shield Fazer smokezinho e já era Mano, vou fazer um bagulho, o cara vai rachar Arma secreta Pula, pula pipoquinha, pula, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha Caralho Que voo Bandei a areia Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estorar Pula, 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 pula Ai, viu, tá lá Pode plantar default Os colegas não terem entendido nada, mano Boa, só tira a cara pra sempre agora, velho Olha ele aqui, maldoso Meu Deus Não perde Não perde Mano, fiz uma brincadeira aí Rapaziada, não vale nada Mano, geral aqui é inscrito, tá ligado Então é uma resenha braba Enfim, caso vocês tenham gostado Lembrando, ó Aqui no canal com o Show 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado com o CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para do perenilhão vídeo É isso aí, mano Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337 Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri